Olá, no Minuto Agro de hoje vamos falar sobre controle zootécnico. Você realiza na sua propriedade? Saiba a importância disso com a professora Cristiane Vilela. Olá, como já comentamos nos vídeos anteriores que a gente estava falando de repetição de si, é muito importante a anotação dos dados e que esses dados então sejam transferidos para planilhas para serem posteriormente interpretados. Você produtor que não tem uma escrituração zootécnica, você pode iniciar de uma forma simples, anotando pelo menos alguns dados básicos da atividade, que são data de parto, data de cio, da inseminação artificial, nesse caso é importante anotar o touro, em caso de uma infecção uterina, em caso de um problema de casco, em caso de um problema de mastite, está sempre anotando. E com esses dados você já consegue calcular a taxa de concepção, a taxa de repetição de cio, aí você já consegue diferenciar a taxa de repetição de cio regular, taxa de repetição de cio irregular e dessa forma fica muito mais fácil de você atacar o problema. Então, a atividade leiteira, ela está baseada nos três pilares, que é a nutrição, a genética e o bem-estar. Só que a reprodução, ela passa a ser a alma do negócio, porque se a gente não tem animais reproduzindo, a gente não tem o produto final, que é o leite, que é o que dá lucratividade para o sistema. Este foi o nosso Minuto Agro. Continue nos acompanhando através de nossas redes sociais e mande sua sugestão de pauta para a gente. Até a próxima!